Fala galera, porra Dudu, vai se ferrar moleque. Fala galera, vem aqui aparecendo o vídeo. Mandar pros meus amigos, por que eles vão gostar? Espera aqui, mas que amigos? Eu não tenho amigos. Palmito. Então gente, hoje o vídeo vai começar de uma maneira muito anortodoxa. Eu tô no lugar favorito da minha mãe, do Norte Fruit. Tá experimentando queijo horrível lá. Eu tenho que começar o vídeo pedindo desculpa, porque ontem o vídeo não ia ser privado, mas ele foi porque eu fiz merda. E foi legãozinho, foi bem um bom rolé, rendeu frutos pro futuro, com certeza. Com tatinhos, consegui. Aqui, tamo no Norte Fruit, bonitão. Que isso, olha só que mulher maravilhosa. É minha mãe. Esse cara é mais... O que que foi, Dudu? O que que é esse? Comimentão? Como pegou de perto? Maluco. Então... É isso. Pede desculpa pro vídeo de ontem. Tem que fazer a barba, hein? Meu Deus, tô com o bigode. Pede desculpa pra... Pelo vídeo de ontem, que também acabou de uma maneira bem inesperada. Então, fiquem ligados que hoje o vídeo vai ser legal. Tipo, curti, não vou fazer nada. Tem academia. E... Fala, galera. Bom, venho trazer uma decepção pra vocês. Vocês não vão ficar tontos assim, porque eu não treinava demais também. É, bom. Lembra que no começo do vídeo que eu falei que ontem foi insano, loucura, foda pra caralho. É, não tudo isso, mas enfim. É... Eu bebi pra cacete. Aí hoje eu tava... Não todo destruído, mas eu também não tava com aquela disposição... Maravilhosa de fazer coisas. Então acabou que eu não fui na academia. Vou... E guardar pra manhã? Tudo suave, né? Vou pular um dia e depois continuar normalmente. Na real, a minha academia tinha que ser três vezes por semana. Só que eu faço um dia, um dia não, porque é a mesma coisa. Ela falou que não tem problema, então... Ficar maromba é sempre bom. Então o vídeo de hoje vai ser meio curto mesmo. O que fica mais fácil pra vocês verem. Eu acabei de sair do banho agora. Tocou uma música, acho que tava no aleatório. Foi de Europe, George Harrison, Beatles e agora Someday. Do Strokes. Maravilha, amo todas as músicas que tocaram. Então foi isso. Depois que a gente chegou em casa... Almoçamos, não sei. Mas... Eu... Dormi pra cacete. E não fiz mais nada. Além de ter visto o vídeo no YouTube. O meu russo já tinha feito na Casa do Cabeça. Que eu saí relativamente tarde da Casa do Cabeça. Almoçei lá. Mas então é isso. Eu... A coisa que eu... Pra falar que eu tive uma ideia. Ó... Gente. Que... Mesmo se não der certo o plano pra que ela... Pra que ela... Tem em mente. Sei lá. Essa ideia no caso. Vai ficar um vídeo interessante que eu vou postar, obviamente. E... Vamos ver. Se não der certo também eu posso usar essa ideia pra outros traques futuros. Porque se eu fizer uma vez... Foda-se. Mais de uma. Então é isso. Eu acho que provavelmente o vídeo deve acabar por aqui. Consegui me enrolar direitinho. Vai ter mais três minutos do vídeo. Que é ótimo. Mas... Se... Eu volto pra me despedir. Ou seja, depois falar mais porra nenhuma. Mas vamos ver se eu consigo... É... Começar esse projeto de... Que vai dar um trabalhinho. Então, valeu e até... Amanhã.